Ok Fui Beleza Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Diga pra ai É um hotel Legal Motel Só pra mim Ah Seu quarto está alugado Seu quarto está alugado Seu quarto está alugado Tomatini Seu quarto está alugado Pro hotel Mas só tem uma cama Seus irmãos vão vir Por que Quando a preta Eles vão gostar Mas só vem sozinho Anoitecendo Você já carregou minha mala? Ela está aqui Boa noite Boa noite E o quarto Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir Ai Pronto Bom dia Obrigada Obrigada Tem o que mais Para mim Do que um cachorro Eu não achei Luna Lá na Lula Que é Nossa inimiga É A gente nunca procurou Você viu ela Eu vi sim Por que ela está procurando ela Pera ai Luna Como é que ela achou minha cachorra Simples Você Você deixou ela solta Luna A nossa inimiga O que você está fazendo aqui Luna Você Chortou Tomatini Meu velho inimigo Como você vai parar aqui Luna É uma Uma história Depois eu te confesso Nossa você achou a Luna Obrigada Por que tu botou a Luna aqui? É porque você não soltou ela Eu vou botar aqui Eu então fiz uma tranca para ela Luna Companheira Tá bom Obrigada gerente De um hotel Eu adoro Eu adoro Esse quarto Tá legal? Ok É O gerente Onde é que fica mesmo o banheiro? Pera ai Ai O banheiro ta ai Ou Tu vai deixar a Luna ai Depois tu Se você quiser Pra cá Leva ela de volta Tá bom Tchau